Como comprar produtos no site DFU através da Ultima Exchanger Se você deseja adquirir o pacote no DFU, você poderá utilizar o câmbio interno Ultima Exchanger. O processo de pagamento levará apenas alguns minutos. Nesta instrução, mostraremos todo o processo de pagamento do produto através do câmbio interno. Abra o site do câmbio. E o site DFU. Simultaneamente em duas abas do seu navegador. No site do câmbio, acesse o Payout, escolha a Ultima e clique em Next Step. No site DFU, selecione o pacote que deseja comprar. No método de pagamento, selecione Ultima. Concorde com os termos marcando o campo ao lado e em seguida clique em Purchase. Será aberta uma página com endereço para enviar a última para o pagamento. Copie-o clicando no ícone de cópia. Vá para o site do câmbio. Cole o endereço copiado no campo correspondente. Também copie da página o valor a ser pago no site DFU e cole-o no campo abaixo. Após preencher os campos, clique no botão Transfer. Cada página vem com uma confirmação de dois fatores da sua conta. Então insire uma senha de uso único da Google Authenticator para confirmar o pagamento. Depois disso, sua solicitação de pagamento será criada. Importante! É necessário efetuar um pagamento a partir do saldo do câmbio nos primeiros dois minutos, a partir do momento da criação da ordem de pagamento. Caso contrário, o pedido expirará. Pronto! Os tokens última serão entregues na carteira especificada em breve. Volte ao site DFU, você verá uma mensagem de pagamento bem-sucedida. Caso você tenha alguma dúvida, entre em contato conosco e teremos o maior prazer em ajudá-lo. Lhe desejamos sucesso!